Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos lá para mais uma gameplay. Vamos entrar aqui na mesa no modo Aran... 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 Queria jogar uma normal game, mas meu computador está reiniciando sozinho, acho que é por falta de pasta térmica no concessador. E como as partidas no normal são mais demoradas, é bem provável que ele vai reiniciar, não vou conseguir completar a gravação. Vamos aqui no aran... Esse alt está muito alto, o alt está muito alto! Lembrando que foi atualizado o game, o game agora é disponível gravação, ótimo, você pode falar lá no League Voice. Tem que estar em grupo, tá? Para falar, então quem entrar aqui no meu grupo vai escutar eu falar, é bem provável que ninguém entre. Ahn... Acho que ninguém vai entrar não. Eu vou encontrar solo mesmo. Eu espero que venha em main. Aurelion está no open. Acho que está open, Aurelion. Eu já joguei quase agora, deu muito bom, Aurelion. Vamos ver se consigo mostrar antes de entrar. Tem 1 minuto e 31 segundos. Aurelion aqui ó, 10 barra 5 barra 17. Joguei no Aran. Eu acho que ele está open. É... Cadê? Tem essa nova skin aí, visão geral, notas de atualização... Apareceu. Quem é que veio? Lucas. Lucas. Quem está trocando? Quem está trocando? Acho que já trocou, não? Aqui Lucas. Amumu. Amumu. Amumu é bom, é o único tank que tem aí. Bem, vamos lá. Lucas, eu tenho M6 com lurks. Espero completar essa... Essa... Essa game sem que meu PC reinicialize. Eu vou com essas runas. Feitiçaria, cometa arcano, faixa de fluxo de mana, celebridade, recebo 3% de velocidade de movimento, poder de habilidade, dano de ataque adaptativo. E a minha habilidade... A minha primeira habilidade vai queimar o campeão por 20 segundos. E a primária, a secundária, não deu nem pra mostrar. Cancela, tem dois OBS aqui tentando ser executado. Cancela, cancelou. Quem está pedindo permissão aqui? Google, não. Vou fazer update agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode use rise. Bem, está carregando. Ainda está carregando, ainda está carregando. Enquanto carrega aí, roda a minha vinheta. Tá. Beleza. Voltamos. Vamos ver contra o que eu vou jogar. Tem essa cais aí, eu não consegui entender entre o campeão. Tem um dano muito grande contra o tanque. Eu joguei contra uma dessas daí, eu estava com um show. O dano é animal que ela dá no tanque. Não consegui entender ela ainda. Ela vai ter um Zed, ela vai ter um Blitz. Esse puxão do Blitz vai ser tenso. Sizzure. Yorick. 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 Eu não sei, eu acho que vai dar ruim, hein. Vai ser muito dano dessa cais. Queiça. 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 Ou Kaisa. 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 E lá tem um quadro. Lá tem um quarteto. Sizzure. Os novos campeões. Zed. Yorick. 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 Eu espero que a Mumu faça um tanque off. Porque. Leona consegue aguentar bastante. E lá como vai ter Blitz. Lá vai ter. Yorick. 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 Iva pega um dano Porque Usa muita mana Usa muita mana O cara está falando que Kaiser não tem dano, imagina Tem muito dano, poderia estar sendo irônico Acertei Errei Opa, calma aí Um escudinho O primeiro Flurrish foi nosso Seaver tem muito dano no início do game Muito, 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 muito Foi buffada Pega meu Meu Deus, que caramongo Ficar longe do Ficar bem longe desse Desse Q da Da Sivir Porque é muito dano Eu te protejo Quase Quase Sai Jax, sai daí Jax Vai morrer Jax Não, cara Não, cara O cara fica dando abertura Para os caras Entrarem na TF O cara está O cara está moscando Da hora Da hora O cara vai ficar parado ali Para não fazer nada Nada, 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 nada E aí E aí E aí E aí E aí morreu, explodiu, uuuh, BOOM, morreu pegou boa essa ult do almomu foi foi top tá aí um campeão que eu queria muito aprender a jogar é Syndra sai daí Blitz tá esperando pra alguém aproximar e ele puxar vai daí, sai daí, só vaza vixi tem alguém aqui no matinho opa, olha o dano que eu tô tomando morreu morreu eu vou fechar esse, vou deixar esse aqui pra daqui a pouco o echo ali ele dá mais, ele é mais cotoco e ele vai me dar velocidade de movimento também, 10% é mais né ah não, é que foi uma coisa o Zet pulou e minta, tem que ficar esperto, porque quando começa assim o cara vai e vem de novo tá vendo ó, não faz nem acabou tem que me proteger o echo arrancaram né, aos 7% não dá mais velocidade de movimento e o penta, e o penta, e o penta, não vai ter penta ele vai querer me puxar, que eu não sou besta vai lá Syndra, pega a vida aqui meu olha isso ai caramba viu ai caramba viu ui 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 u Mas não consegue chegar lá Tá difícil chegar lá na torre Morreu Morreu Foca a torre A torre Vamos morrer Meu Deus do céu Meu rei Ganhar umas moedinhas Tomou papudo A torre Boa! Quaaaaaaaaaaaaadra aqui... Blitz que recebe dano de torre... Blitz que dá dano com torre, né, Blitz? Blitz que dá dano com torre... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi o inimigo! O sindra me salvou! Falei que eu toco Foi o espirrinho Só foi o espirrinho daquele Do eco aqui Morri, agora eu morri O cara vai atrás daquilo ao invés de me ajudar É brincadeira, viu O cara tá atrás daquilo Ai, jude Pegou ninguém Ao invés de ajudar Fica olhando Fica olhando Esperar juntar Ela limpa muito fácil Eu não sei se a habilidade desse novo campeão Ele teleporta Acho que ele teleporta Pra quem ele acertar Eu não consegui entender ainda Na verdade eu nem li Pegou só o Jax Dex Deixa o inibidor Voltou Não deu bom Não deu bom Minha Uch ali Sai daí Sai, Sintra Sai, Sintra Sai Sai, Sintra 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 Opa Eu tô rico, cara, nesse game Olha meu ouro Eu morri uma vez O que é isso? Boa, agora nós leva e já era GG Minion GG Minion Ele entrou certinho já com essa TF Focou quem deveria focar Focou quem deveria focar, eu Claro, o maior suporte 36 foi mais forte Isso aqui eu morri menos E nada de nota, nada de S Tirei A mais Que ridículo Você ajuda 36 Você mata 8 Você morre uma única vez E o jogo te dá A mais Isso é ridículo Isso é ridículo Muito ridículo E é isso aí Tinha um quarteto lá Mas não foi Palio O suficiente Para derrotar a gente Eu vou ficando por aqui Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Fui